Olá, bom dia a todos! Meu nome é Douglas Pavão, especialista em cirurgia do joelho. Hoje nós vamos abordar um artigo que fala como prevenir as lesões do ligamento cruzado anterior. Então o artigo diz assim, o que os estudos nos dizem sobre como prevenir as lesões do ligamento cruzado anterior? Primeiramente, por que prevenir? Bem, a gente sabe que essa é uma lesão extremamente frequente entre os atletas e mesmo aos atletas de final de semana, aos atletas que nós chamamos de recreacionais. Bem, nos Estados Unidos são realizadas cerca de 350 mil reconstruções do ligamento cruzado anterior por ano. Então essas lesões normalmente elas acontecem em atividades dinâmicas, principalmente atividades que requerem aterrissagem após um salto ou mudanças bruscas de direção, principalmente no futebol no nosso meio, mas também no vôlei, no handball, no basquete, em artes marciais. A faixa etária mais comumente atingida são pacientes de entre 15 e 25 anos de idade. Nos atletas do sexo feminino e masculino, que praticam o mesmo esporte, ela é seis vezes mais comum em mulheres. E mesmo nos casos de cirurgia bem realizada, quando a gente tem uma revisão do ligamento cruzado anterior, 80% dos pacientes, em alguns estudos, desenvolveram artrose por passar do tempo. O que seria isso? Mesmo um joelho com reconstrução ligamentar, o trauma, a instabilidade residual, mesmo que o micromovimento que persiste, predispõe que o paciente tenha um desgaste acelerado da sua articulação e desenvolva artrose. E em 20% dos casos de reconstruções, mesmo com tecnicamente bem feitas, elas rompem novamente. Existe uma taxa de cerca de 20% de reerruptura. Bem, para a gente entender um pouquinho melhor sobre o ligamento cruzado anterior, eu vou falar um pouquinho sobre a anatomia. Então, é uma estrutura, como o próprio nome diz, ligamento, ela liga o fêmur à tíbia. Então, nós temos aqui no joelhinho, aqui seria o fêmur, a tíbia, o joelhinho está vendo de lado, aqui de frente, aqui na frente a rotulazinha do joelho, aqui na lateral a fíbula, e aqui nós temos a movimentação do joelho. Então, a gente, tirando o aparelho extensor da frente do joelhinho, a gente consegue ver aqui que a gente tem um ligamento que liga o joelhinho por dentro, aqui o ligamento cruzado anterior, ele está roto aqui, mais ou menos como acontece no indivíduo. E a gente consegue ver também na fotinha como é que funciona. Então, ele vai ligar aqui o centro da tíbia até a porção interna do cônjulo femoral lateral, e se insere aqui bem posterior. A gente consegue ver essa imagenzinha aqui também, bem na parte posterior aqui do fêmur. Então, qual a função do ligamento cruzado anterior? Ele restringe a rotação da tíbia em relação ao fêmur, principalmente entre os 10 e 30 graus de flexão, e ele restringe a anteriorização da tíbia em relação ao fêmur. Então, essa é a direção mecânica que o ligamento proporciona pela estrutura dele em si, combinada com uma contração muscular ativa, num time neuromuscular preciso, é o que dão a estabilidade do joelho. Então, o joelho sem ligamento, fica sem ligamento cruzado anterior íntegro, ele fica instável. O joelho sem uma contração muscular num time preciso, no momento adequado, também gera uma instabilidade na articulação. Isso você pode gerar, então, no caso, uma lesão do ligamento cruzado anterior, se você não tiver essa contração muscular adequada. Bem, falando um pouquinho em relação à biomecânica, a gente precisa de uma co-contração ativa dos iscos tibiais, que é a musculatura posterior da coxa, junto com o quadríceps, para prevenir a translação anterior na aterrissagem e nas mudanças bruscas de direção. A gente chama os esportes que têm atividade de pivô, que é esse movimento rotacional, e de cutting, que é essa mudança brusca de direção. Então, por exemplo, ao aterrissar com o joelho em extensão, existe um momento chamado momento adutor, que é uma força que faz com que o joelho venha para dentro, e a perna, ela se direciona, que a gente chama em valgo, que seria o joelho para dentro e o pé para fora. E nesse momento, quando ocorre um movimento de rotação associado, é quando a gente coloca em risco o ligamento cruzado anterior. Bem, quais são, então, os fatores que predispõem a lesão do ligamento cruzado anterior? Um momento adutor excessivo sobre o joelho, que ocorre nessa aterrissagem de um salto, ou nas mudanças bruscas de direção, coloca o ligamento cruzado anterior em risco. A fadiga, quando a gente tem o atleta, ou o mesmo indivíduo normal, fadigado, a gente tem um aumento da força de reação ao solo, da mecânica dele articulada, quando ele faz a passada do movimento. A rotação interna dos quadris e dos joelhos, eles aumentam com a fadiga também, gerando uma força em valgo sobre os joelhos. E essa combinação gera uma predisposição aumentada à ruptura do ligamento cruzado anterior. Além disso, a estabilidade do tronco é muito importante. Uma baixa resistência e força do tronco e do quadril gera uma grande variação do centro de massa do corpo durante o movimento. E essa mudança do centro de massa do corpo pode gerar uma força, gerando um vetor para fora no joelho, no caso em valgo, fazendo com que o joelho tenha um estresse a mais no ligamento e podendo gerar uma lesão. Além disso, a lateralização da pélvica, também que ocorre durante o agachamento, aumenta a força de reação ao solo e gera uma força em valgo sobre os joelhos, também criticando a lesão do ligamento cruzado. Então, como é que a gente previne uma lesão do ligamento cruzado anterior? Bem, existem alguns tópicos em relação aos programas de prevenção à lesão. Primeiramente, em relação à idade, é importante a gente iniciar exercícios de treinamento neuromuscular nas crianças, nos atletas, na sua idade mais terra, mais jovem. Assim que a criança começa a praticar atividade física, mesmo nas atividades de educação física escolar, é muito importante que já sejam introduzidos atividades, exercícios de treinamento de controle neuromuscular. Em relação à biomecânica, então, é importante a gente trabalhar todos esses desgrupamentos musculares que estão envolvidos com a mecânica da marcha, que dão estabilidade ao tronco, que dão estabilidade à pélvica, que melhoram a passada, que melhoram a pisada, que melhoram a fase do balanço da marcha. É muito importante a gente trabalhar a adesão. A gente vê que a gente precisa, pelo menos, de uma adesão de 60%, no mínimo, aos programas de prevenção de lesão, para que a gente possa ter cerca de 80% de redução das taxas de lesão no cruzado. Então, a gente precisa de uma adesão mínima aos programas. Por isso que é importante, em relação à frequência, a gente ter pelo menos 20 a 30 minutos de atividade de exercício de prevenção de programas de treinamento neuromuscular diários, e várias vezes por semana, não é uma, duas, três. Por quê? Porque quando a gente coloca em mais dias, a adesão não é total. Então, a gente fica com pelo menos três vezes por semana. Mas o ideal é trabalhar com quanto mais dias, melhor. Porque a gente vai ter sempre algum dia que é um feriado, um dia que a pessoa está indisposta, que não vai fazer atividade física. Então, a gente precisa, pelo menos, de 70% de adesão ao programa de atividade. Então, se a gente aumenta um pouquinho o número de dias que a gente usa uma agenda com mais dias de atividade, se a gente falta, por exemplo, algum dia de atividade, a gente mesmo assim tem um número razoável, considerável de dias de treinamento. Bem, quais são as atividades mais indicadas? Os exercícios pliométricos focados tanto na técnica correta, na perfeita execução do movimento, quanto na mecânica corporal correta também. A gente pode fazer uma filmagem do atleta durante a atividade, por exemplo, de um salto unipodal. O paciente salta com uma perna só, salta trocando de perna, salta com as duas pernas. A gente analisa o movimento dele durante o movimento de mudança de brusca de direção, utilizando cones, fazendo filmagem. A gente observa como ele movimenta a pélvica, se ele inclina ou não o tronco, se ele valgiza ou não o joelho. Então, é importante ter um profissional que possa fazer esse tipo de análise e observação e cada vez mais aperfeiçoar a movimentação nesses movimentos pliométricos. O treinamento neuromuscular é fundamental. O objetivo é melhorar o padrão de ativação muscular, aumentar a estabilidade dinâmica articular e aperfeiçoar as habilidades esportivas e de atividade de vida diária também. Então, a gente pode fazer exercícios de balanço, exercícios proprioceptivos em plataformas móveis, para a gente, por exemplo, fazer um agachamento no bozuca, que é uma bola, você coloca ela, ela te dá alguma instabilidade, uma meia bola, na verdade, plataformas móveis, plataformas vibratórias e também, muito importante, a repetição dos gestos esportivos específicos, para que o paciente tenha cada vez uma noção corporal maior durante a realização dessas atividades e em momentos de treino, para quando ele for realmente para a prática esportiva dele, para valer, ele já esteja com esses movimentos bem refinados e bem feitos da maneira mais precisa possível. Além disso, exercícios de fortalecimento e alongamento muscular são muito importantes. O artigo não aborda, mas vou adicionar um pouquinho aqui, exercícios principalmente de cadeia fechada para fortalecimento de quadríceps, exercícios de fortalecimento de glúteos e de abdutores nos quadríceps, eles são fundamentais para dar melhor a mecânica da marcha, assim também como exercícios de fortalecimento do core, exercícios de controle de tóris, fortalecimento de abdômen e fortalecimento de pele e vertebrais. E, além disso, também ressaltar a importância de alongamento das cadeias posteriores, de panturrilha, de posteriores da coxa, do quadríceps, da parte anterior da coxa e da banda e do tibial, que é a da face lateral da coxa também bastante importante. Bom, concluindo, os autores do artigo, então, eles colocam que o que coloca o joelho em risco durante a prática esportiva e mesmo nas atividades do dia a dia seriam o estresse em balbo sobre os joelhos, associado a um controle neuromuscular deficiente dos membros inferiores e um controle de tronco pobre, predispondo a uma lesão do ligamento cruzado anterior, principalmente no indivíduo no estado de fadiga. Quando a pessoa está fadigada, todo esse controle neuromuscular, com certeza, ele diminui. Então, ele também conclui que o ideal seria realizar os programas de prevenção várias vezes por semana e desde o início da atividade esportiva do atleta, desde a infância realmente. Bem, em breve a gente vai postar novos vídeos. Fico feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho esse conhecimento com vocês. Até a próxima!